Tá bom então, o nosso microfone funciona. É, e o Fico tá elogiando, tá bom? Obrigada pela participação. Eles demoraram um pouco pra assumir o romance publicamente, hein, gente? Mas agora estão até usando Anel de Compromisso. E Anel diz alguma coisa? Vamos lá, vamos lá. Olha, Anel sempre diz alguma coisa, né? É, simboliza aí um namoro mais sério. Pelo menos no meu tempo era assim, né, gente? Hoje as coisas estão viradas. Estão viradas, no meu tempo era assim. No meu tempo eu dava beijo e era namorado. Hoje não, é uma loucura. Mas olha, os rumores sobre o relacionamento da Carla Dias e do Felipe Beccaro, o vereador, começaram a circular há dois meses atrás. Vocês lembram, né? Acho que foi divulgando aqui, quando eles foram vistos nos restaurantes de São Paulo, tá? Mas agora já estão super assumidos. E pelo visto, realmente, o romance vai muito bem. Tanto que os dois estão usando esse tal Anel de Compromisso. Pode ver ali, é o mesmo anel. Olha as fotos. Tá vendo? Pra onde eles vão, eles vão precisar o anel do texto. Inclusive, os fãs já começaram a especular quando será o casamento. Não, já é demais. Para de loucar. Será que é pra tanto? Para de assumir o romance. Já estão falando em casamento. E ainda mais que depois que apareceu aqui, vocês vão ver daqui dois dias. O que que tem? Começa agora. Crédito, Taizinha. Vira essa boca pra lá, que ninguém vai querer essa notícia aqui na Avenida Nossa. Mas ó, a gente mostra essas coisas daqui dois dias e começa a confusão. Nesse caso, eu não disse a frase até agora. Não fale, não fale. Eu segurei. Não fale. Ah, não. Eu tô segurando muito. Ele quer falar. Não fala, não deixa, Taizinha. Tô segurando muito. Fala ou não fala? Não fala. Não fala, não fala, não fala. Não fala. Meu casal. Ah, teu casal? Daqui dois dias. Não, amanhã já vem novidade. Pera, gente, para. Essa próxima notícia é uma boa.